Um verdadeiro grupo de fãs e clubes do senhor aqui. O Maranhão do PL e a posse da diretoria do PL Mulher. E fazendo uma grande festa agora com o senhor falando ao vivo. O senhor está em Brasília? Eu tenho que chegar à tarde na estrada em Goiânia. A exceção do passeio digitado por lá, que é o Benichegh aqui. Sempre um prazer falar com o senhor. Nós vamos organizar, se Deus quiser, talvez no ano que vem, o senhor vir aqui ao norte do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, lembra no passado, em Santa Rosa. O senhor tem em Santo Anjo, que é a minha cidade e a minha terra, para fazer uma grande festa e botar tapete azul e verde para o senhor aqui em Santo Anjo. Obrigado. Cumprimentar a todos, então. Obrigado pela oportunidade. É coisa rápida. Você está procurando, é após a diretoria municipal e o encontro do PL também, né? Não podemos deixar espaço para a política. Temos que procurá-lo, trabalhar bem. E hoje em dia, a gente, Deus que todos sabe, no risco, e nós ainda corremos com a esquerda no poder. Então, trabalhando, a gente muda esse quadro. E Deus entenda que esse perdadeiro que a gente vive atualmente, previamente, não já existiu. O nosso partido tem uma grande base, né, que é Deus para a família e a liberdade, além da qualificação das qualidades aí dos... da maioria dos nossos parlamentares, que nos dão esperança, de fato. E aí